Olá, meninas! Hoje vou falar pra vocês sobre rejuvenescedores orais, né? A importância, como tem que usar, quanto tempo tem que usar, por que tem que usar, como a lisagem é bem legal e fiquem aí! Meninas, antes da gente começar, se você puder curtir, você me ajuda ou se inscreva no meu canal ou mandar esse vídeo pra sua amiga também, pra mim é bem legal. E pra quem não sabe, lá no Instagram tem também uma página lá, doutora Lissandra, eu respondo rapidinho o que vocês perguntarem, tá bom? Bom, rejuvenescedor oral são substâncias, né? São nutricêuticos que nos ajudam a ter uma vida melhor, com maior qualidade. A gente vai brecar o envelhecimento e algumas pessoas vão ficar com uma aparência mais bonita. Porém, eu queria que vocês entendessem como ele age. É assim, pensem que nós somos um conjunto de células. Na verdade, eu não sou um dedo, uma perna, eu sou... nós todos temos células. E essas células, elas têm que ter energia. E quem faz energia? É uma organela que se chama mitocôndria. Então, pra nós funcionarmos adequadamente, nós temos que ter o quê? Energia de boa qualidade. A gente não pode envelhecer. Não pode não, a gente não quer envelhecer. E o que que ajuda nesse processo todo? São os antioxidantes, são os nutricêuticos, que a gente chama de cápsula da beleza, né? Aqui na farmácia a gente tem um que chama Beauty Ox, né? Que são as cápsulas da beleza que não oxidam a nós, né? Então, esses produtos, eles são investimento. Que tem que usar? Sim. Pra vida toda? Sim. Porque você tá tomando, né, um presente. E o meu marido falou assim, mas como você toma remédio? Ele ligou pra minha mãe, falou assim, Dona Clélia, sua filha tá tomando um monte de remédio. Eu tô preocupada. Olha o armário dela, quanto remédio tem. Aí eu chamei ele, eu falei, vem aqui, Ricardo. Isso aqui não é remédio. Isso aqui são presentes pro nosso corpo. Aí eu mostrei tudo pra ele. Eu falei, ó, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Aí eu fiz uma fórmula pra ele esses dias, mas é uma fórmula assim, de um curso que eu fiz. Falei, ó, isso aqui não é remédio. É um presente pro seu organismo. Aí ele falou, ah, mas eu vou estar tomando cranberry, que eu tava com infecção urinária. Eu falei, e tá funcionando? Ele falou, tá, tá. Ele tá vendo. Falei, agora você volta no médico, que passa aquele monte de remédio, que você não sarou, que você foi três vezes lá. E fala pra ele que o que curou. Você tá curando, é o cranberry. Porque, assim, é interessante que muitos médicos gostam do natural, mas é muito prático já colocar o nome do industrializado. E a gente sabe que funciona. E aí eu fiz pra ele a receita com, acho que deve ter quase dez princípios ativos, que é pra gente funcionar melhor. Pra nossas células, pro nosso corpo responder melhor. O envelhecimento, gente, começa de dentro da célula. Começa lá na mitocôndria. Lá começa tudo. Por isso que a coenzima Q10, que é um dos componentes que evitam o envelhecimento, a oxidação, é tão famosa e tão querida. Ela é uma, ela é um, né, dos componentes que eu pus pra ele tomar. Temos também os alimentos, por exemplo, cúrcuma, é maravilhosa. Você pode plantar na sua casa aquela raizinha, ralar na salada. Frutas vermelhas. O ômega 3, que está presente em peixes, que vivem em superfície, em profundidade, né, onde é mais gelada a água. Abacaxi é sensacional. Chá verde. Chocolate amargo, gente, tem estudos maravilhosos, mas tem que ter seu amargo. Então, é isso. Não tem jeito. Tem que usar. Se você tiver um nutricionista com vocês, peçam. Mas eles dão, gente. Eles não precisam nem pedir, porque normalmente eles dão. Sempre eles dão. Eles indicam. E por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima. Espera um pouco. Curta esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E lá no Instagram, eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.